1, 2, 3... Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar sobre emagrecer. E hoje nós vamos fazer um chá que ele é muito, mas muito, muito, muito bom pra perder peso. E nós estamos falando da nossa amiga, de todos os temperos, salsinha. Então, gente, a salsinha ela vai ajudar, ela detoxica, ela ajuda a eliminar, ela detoxica, sabe? Então, ela também pode fazer auxílio àquele suco deutóx, ela também. Só que isso aqui a gente vai fazer mais pra frente, o suco deutóx da salsinha, tá? Então, gente, o chá da salsinha você vai usar 2 copos d'água e a salsinha. E vai colocar, tampar ali e vai deixar ferver. E você vai tomar. E você vai começar a ter aquela perca de peso. Então, você não pode tomar muito porque senão você vai emagrecer demais, né? E a salsinha ela vai ajudar e muito, tá bom? Vamos lá começar a fazer o nosso chá. Gente, vai 2 copos desse aqui de água, tá bom? Eu já coloquei 2 copos aqui, ó, na panelinha, tá? Vamos levar ao fogo. Olha, gente, eu peguei um maço assim de salsinha, pra... Não é muito, também não é pouco. Você... a gente já coloca aqui também, ó. Já coloca, tá bom? Então, gente, enquanto vai fervendo o chazinho ali, pra gente... Vamos conversar um pouquinho aí, né? Gente, se inscreva no canal. Compartilhe. Muito obrigada a vocês que inscreveu. Eu fico muito feliz em ter 103 inscritos. Uhul! Muito! Eu acho já muito pra mim que tem um canal novo. Já acho bastante. E agradeço a todos vocês que, né, estão me ajudando, tá bom? Então, gente, tá frio aqui, bota a glória, gente. Por isso que eu tô cheio de brusa hoje. Gente, esse chá, ele vai ajudar. Então, você que faz a dieta, vamos supor, assim, de manhã. Gente, não fica sem comer. Tome o chá antes do café. Tome o chá depois, antes do almoço, sabe? Pra ele ajudar a limpar tudo. Porque você sabia, gente, que a carne de gado, Ela deixa a gordura dela em nosso sangue. E a gente vai ficando peso. A gente vai ficando gordo. Porque a carne de gado, ela não dilui tão facilmente. A gente come, é muito bom, né? Então, se você quer emagrecer, comece a cortar a carne de gado. Corta a carne de gado. Porque ela não, sabe? Ela não dilui. Não dilui. Então, ela entope. Vamos supor que ela entope algum canal ali, sabe? Você que tem intestino preso. Esse chá de salsinha é muito bom. Pra você que tem intestino preso. Então, tome o chá certinho. Que você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá que eu vou pegar agora. Vamos ver se o chá tá pronto. Gente, ó, eu tampei o chá ali, ó. Vou tampei o chá pra dar uma... Bem... Vai ficar mais rápido. Porque tampa, né? Ele sobe o vapor e volta, dá uma ova ali. E ele, né? Ferve mais rápido. Vamos lá. Então, gente. Começou a ferver, ó. Deixa ferver por mais uns minutinhos. Mais um minutinho, assim. Gente, não se inscreva de compartilhar meus vídeos e se inscrever no meu canal, tá? Vamos lá. Tá bom, assim. Olha, gente. Tá verdinho, 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 verdinho. Então, gente, ó. Já coloquei na xícara. E vamos tomar quentinho, assim, gente. É chá. O chá, nossa, é muito bom. É o que tá me ajudando, gente. Tá quente. Então, gente. Faça o chá. Coloca dois copos de água. Coloca uma quantidade de salsinha ali. Não precisa ficar tão verde, ó. Ela fica um verdinho bem clarinho. Não coloca açúcar. Não precisa colocar o limão, porque tem umas receitas que colocam o limão, né? Pra emagrecer, né? Pra estimular mais forte. Mas pra não cortar o efeito da salsinha. Ela mesmo. Ela ajuda a emagrecer. É bom? Entende? Então, deixa seu like lá. Convida o amigo, o amigo, o familiar pra participar do meu canal. Se inscrever no meu canal. Tá? E vamos me ajudar. Né? Pra que eu possa trazer outras coisas pra vocês. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.